Entrevista com o lateral esquerdo, Jean Vitor, do Botafogo, que volta de suspensão para essa partida diante do Volta Redonda. Jean, a primeira pergunta. Você volta no próximo compromisso do Botafogo contra o Volta Redonda. O elenco tricolor encara esse jogo com espírito de decisão? Com certeza. A gente encara esse jogo como uma final. A gente vem de várias finais, a gente sabe da dificuldade que é a Série C. Agora, domingo, é mais uma, mas um jogo de muita importância para todos nós. É a classificação nossa que está em jogo e a gente sabe da importância, do foco que a gente tem que ter, da pegada que a gente tem que ter no jogo. E é aquilo, junto com a torcida, já faço até um apelo, um pedido aqui para a torcida comparecer. Foi linda a festa que fizeram aqui no Clássico. E é isso que a gente não espera nada menos que isso no domingo. E é isso que eu peço para todos estarem presentes e empurrando o time os 90 minutos, que se Deus quiser a gente vai conseguir a vitória. A próxima pergunta, Jean. Como foi para você ter que ficar de fora do Comefogo? Você não pôde atuar porque não foi inscrito na Copa Paulista, mas queria ter jogado? Como foi feita essa discussão internamente? E o quanto a vitória no Clássico pode levar a moral do time para buscar a vitória na decisão contra a Volta Redonda? O Clássico é sempre importante. Eu acho que, independente de divisão, do momento que o clube está vivendo, enfim, Clássico é Clássico. Eu só tenho a parabenizar a todos que conseguiram a vitória, que estavam em campo. Igual eu citei a torcida também que fez uma linda festa. Foi muito bom. É muito importante essa vitória. E a gente sabe da importância que dá para a moral da equipe. Eleva também a confiança de todos os atletas que a gente está unido para esse objetivo também da Série C, que é a classificação, que é o acesso. Então, acho, sim, muito importante essa vitória no Clássico. E, se Deus quiser, coroar essa semana, que foi muito importante, está sendo importante para a gente conseguir essa vitória importante contra o Volta Redonda. Jean, antes você era o responsável direto pelas bolas paradas. Hoje o Xuxa tem batido as faltas. Qual o critério utilizado pelo Bayern? Isso te incomoda de alguma forma? Não, jamais. Isso aí não me incomoda. Eu não tenho capricho nenhum quanto a isso. Eu acho que o mais importante é quem está melhor ali bater, porque quem vai estar ganhando é o clube. Somos nós ali dentro de campo. Então, independente de quem está batendo a bola parada, independente de quem está dando assistência, fazendo gol, quem ganha é o Botafogo. E eu estou muito feliz com isso, com todos aí que estão empenhados. Por exemplo, o Xuxa, que fez os últimos gols da nossa equipe, é um grande jogador. Tem somado muito aí com a nossa equipe. É uma peça muito importante para nós. Assim como todos, né? Eu acho que o clube, para ter o sucesso, é a união de todos. Desde quem está no staff, por fora. Todos. Todos embutidos aí no mesmo objetivo e a gente vai conseguir chegar lá. Jean, o Botafogo não pode mais errar na busca pela classificação. Existe cobrança entre vocês, jogadores? Esta cobrança é branda ou, às vezes, ela é mais exigente nos vestiários? Cara, a cobrança, ela existe independente do campeonato, independente da partida. Acho que o importante é a gente estar sempre aí no dia a dia, nos treinos. A gente está focado, está ligado no que tem que ser feito, seguindo todas as dicas, todas as táticas que foram passadas para a gente. Então, essa cobrança existe sim e vai existir ainda mais, porque o objetivo que a gente quer é um objetivo grande, é um objetivo maior, por causa que é esse acesso à Série B. É o mais importante para o clube. Então, essa cobrança vai existir sim. E cada vez, a cada fase que a gente passar, a cada partida que a gente ganhar, a atenção é voltada para a gente e a cobrança vai ser ainda maior, com certeza. Acho que temos que estar todos preparados para conseguir esse grande objetivo. A última pergunta para você, Jean. O Botafogo tem vencido os jogos pelo placar mínimo. E quando sofreu dois gols, perdeu de 2x1 casos de confiança, Figueirense e São José. O que precisa ser feito para fazer dois gols e ficar mais tranquilo? Como foi contra o Autos e Campinense? É, cada partida tem sua história, né? Infelizmente, a gente teve esse caso aí de São José, de Figueirense, que a gente acabou sofrendo o segundo gol e veio a derrota. Mas é o que eu te falei, cada partida tem a sua história. Acredito que a gente tem que estar focado ali dentro de campo, os 90 minutos. Acho que isso é o mais importante. E as chances que a gente tiver, a gente tem que matar, porque a Série C é traiçoeira. Você pode estar mandando no jogo. Boa parte do jogo e aí pode acontecer a qualquer momento um deslize. Em algum detalhe a gente pode sofrer um gol e dificultar a partida para a gente. Então, é estar ligado, estar focado nos 90 minutos. Assim como a gente fez nessa sequência de quatro vitórias, que foi muito importante para a gente, deu um salto na classificação. Então, é isso. É estar focado nos 90 minutos e sempre buscando a vitória. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.